Então vamos lá meus amigos, aprender a fazer um lindo vaso de cimento, bonito, barato e rápido, tá? Espero que vocês gostem, veja esse vídeo até o final que vai ajudar muita gente, tá? Não se esqueça que a gente tá com o Projeto Abençoando Vidas, veja nossos vídeos no YouTube aí. Vamos lá, passo a passo, facinho. Fala aí meus amigos, tudo bem com vocês? Sou o Flávio Guitabazes do canal Aqui Se Faz Aqui Não Paga. Que o nosso Pai Eterno te abençoe, trazendo muita paz pra sua vida, tá? Se você ama o nosso canal, se você se identifica com a nossa família, se inscreve no nosso canal e dá essa força pra gente. Não se esqueça que nós temos 10 vídeos aí, tá escrito Abençoando Vidas. Esse vídeo tem um propósito, tá? Então não deixe de ver esses vídeos, show de bola? Flávio, o que você vai ensinar hoje? Vocês sabem que a gente já fez muito vaso de concreto, a gente faz vaso de gesso e a gente ensina pra vocês, tá? A gente tá fazendo nossa área da piscina aqui, ó. Tudo feito pela minha família, né? Filho, esposa e a gente tá terminando, a gente já tá na parte do vaso. Gente, fui comprar o vaso. Cada vasinho de cimento, 60 reais. Ficamos desesperados. Jardineira de plástico, 70 reais. Amor? É, 70 reais. A gente põe jardineira. Falei, caramba, imagina só, né? Então aqui, ó, moreia. São essas plantas aqui, né? Que é muito legal. Depois a gente vai falar sobre ela. Quanto que é o vaso de plástico? A jardineira? 70. 70 conto, filho. Pô, imagina só. Então, olha aí, ó. Só de vaso, ornamentação, a gente ia gastar mais de 500 reais. Falei, pô, não tem como, né? Ó, vou ensinar a fazer esse vaso. Gente, ficou muito lindo. E o legal é que ele é fácil de fazer. Esse aqui é muito fácil, tá? Nós temos alguns modelos aqui que nós fizemos, né? Esse aqui é muito tranquilo, tá? Então eu vou te mostrar o passo a passo, tá? Relativo ao acabamento, fica a seu critério. A gente colocou aqui um cimento queimado, né? Pra fazer a última parte. Não passei resina ainda, né? Mas se você quiser, você pode passar. No meu caso, não precisa, porque esse aqui é hidrorrepelente. Essa aqui é a textura que eu tenho da texturicia, que é top, tá? Mas se você for fazer outra coisa, o que você faz? Passa aí também uma resina pra proteger, tá? Vou te contar aí a fórmula como que nós usamos. Foi muito barato, né? Cimento e areia peneirada. O cimento aqui no Rio de Janeiro tá 15 reais. Então, fracionando, né? É isso que eu falo pra vocês. Flávio, mas só um saco de cimento é 15 reais. Não, fracionando, né? Você dividindo. Eu gastei menos de 10 reais pra fazer esse vaso, sério. E aqui na beira da estrada, esse vaso aqui tava 59. Esse tamanho mesmo tá 59 reais. E você vê, a jardineira de PVC, 70 contas, né? Então aqui, ó. Só lá atrás, ó. Quatro. 500 reais ia gastar, né? Eu vou gastar aqui menos de 100, tá? Então veja o videozinho passo a passo. Espero que vocês gostem. Compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal, tá? Ó. Muito bonito, né? Show de bola. Valeu, gente. Vamos lá. Amigos, então vamos lá. Flávio, botei aí bem devagarzinho pra que você entenda. Não tenha dificuldade, ok? Flávio, eu tenho vasilha de plástico de tinta. Top. Perfeito. Flávio, não tem. Não tem problema. Você vai trabalhar com balde, ok? Observe que eu fiz aí no molde um corte, tá? Da lateral até o meio, né? Do balde. Por que isso, Flávio? Porque pra desmoldar fica muito fácil. É só eu abrir assim e o vaso sai. Se você fizer inteiro pra desmoldar, por mais que eu coloque óleo ou outras coisas, é mais difícil, ok? E eu tenho aí um vaso pra eu colocar como apoio. O que que é isso, Flávio? Pra que esse vaso que está cortado, ele não venha estourar, ok? Mas se você optar, você pode colocar arame. Eu tenho um vídeo sobre isso, né? E você também pode colocar fita, se você não tiver esse balde de apoio, tá? Esse balde azul aí é o que eu vou usar no meio pra fazer o buraco, ok? Flávio, eu queria um buraco menos fundo. Você usa, então, aí algo menos fundo, tá? Como eu estou usando a moreia, que é uma planta que ela é pra usar mesmo em piscina, então essa quantidade aí que eu estou deixando de buraco é o suficiente pra que ela venha crescer, tá? Pra que não venha embolar raiz, ok? Então essa parte é muito fácil. Vamos pra segunda parte, que é a parte da massa. Vamos pra parte da massa, muito fácil. O que que você está usando, Flávio? A gente está usando a medida 2 por 1. O que que é isso? É dois baldes de areia e um de cimento. Essa areia está peneirada, é uma areia média, tá? Então, é muito fácil. Aí que eu te falei, você fracionando aí dá menos de 10 reais, tá? Você vai misturar aí a areia com cimento, tá? Até ela ficar numa cor homogênea. E nós vamos usar plastificante. Gente, eu estou usando o plastificante da Sica. Sica 1 custa 14 reais. Mas usa a marca que você quiser, que você tiver mais facilidade aí, tá? Existe de outras empresas, existe da Vedacity, existe da Masa, entre outras. Use o que você quiser. Algumas pessoas usam até cola cascores, eu também já fiz cola cascores, tá? E deu muito certo. Flávio, e qual é a medida que eu uso pra esse vaso aí? Você vai usar 200 ml, tá? 200 ml pra cada vaso, ok? Então aí, ó. Vai misturar isso na água, tá gente? Então misturamos aí. Vamos adicionar agora a água, tá? Pra fazer uma massa aí nem muito grossa e nem muito fina. Vamos lá. Se você não tiver muita pressa, né, de desmoldar, você pode fazer até uma massa mole, tá gente? Isso aí vai facilitar pra dar um acabamento melhor, tá? Até pra você trabalhar, tá bom? Então a gente vai fazer a massa aí, vou mostrar pra vocês a textura. Olha a textura como é que fica, ó, tá vendo? Não fica uma massa nem muito dura, nem muito mole, ó. Observe que se apertar, ó, fica um bolinho, tá vendo? Ó, agora vamos lá. Eu passei uma fita aí pra não estourar, tá? Mas é o que eu disse pra vocês, vocês podem colocar arame, vocês podem amarrar. Tá vendo? Então primeiro a gente faz o quê? A gente faz a massa de fundo. Gente, esse balde aí, ele tá por dentro do outro, lembra? Então, eu vacilei aí, eu era pra ter colocado no outro um pouco de areia, porque quando você bate pra compactar, tá? Aí a massa desce um pouquinho, mas foi vacilo meu, eu consegui salvar, tá? Mas no primeiro vaso aí, aonde vai entrar esse de plástico por dentro, vocês colocam uma areia seca aí, tá? Só pra ele, quando você bater, ele não ficar, não criar nenhum caroço aí, né, no fundo, tá vendo? Ó, vamos colocar aqui a medida, tá vendo? Observe que ficou muito baixo do vaso, então o que eu vou fazer? Eu vou colocar mais um pouquinho de massa e eu vou usar dois baldezinhos de plástico, tá? Só que o que eu vou usar aí dentro, é um baldezinho de plástico que eu não uso, ele vai ficar aí, tá? Vai ficar aí direto, pra quê, Flávio? Pra ele ficar aí, né, protegendo também o cimento, não tem necessidade não, porque essa massa é muito forte, ainda mais com o plastificante, tá? Então eu vou mostrar pra vocês aí, aí, ó, coloquei lá dentro uma vasilha de plástico, vocês vão ver, ó, tá? E eu vou deixar, né, esse encaixe pra cima pra ficar mais forte, tá vendo, ó? Coloquei a vasilha de plástico e agora você vai ter o que fazer o quê? Só colocando a massa, né, nos cantinhos, tá? Então, Flávio, e o fundo? O fundo, você vai fazer de acordo, né, tem que ter no mínimo 5 centímetros, tá? O fundo, no mínimo 5 centímetros, ok? Você pode fazer até com mais aí, não tem problema. O furo você pode fazer depois, tá? Não tem dor de cabeça. Se você quiser, faz depois, ou então você usa um cano aí de água e você pode fazer o furo na massa, tá vendo? Gente, só preenchendo os lados. Observe que a massa tá bem tranquila de você trabalhar, tá? Então, a gente vai encher toda essa lateral aí e depois vai dar uma batidinha. Por isso que no primeiro balde, o ideal é que você tenha um pouco de areia. Se você não quiser bater o balde, não tem problema. Bata com a colher de pedreiro do lado do balde, tá? Pra vibrar e pra compactar. Como a gente vai aplicar uma textura no final, e vocês vão ver, então, fica tranquilo. Ah, Flávio, o meu saiu com furinho. Levando em conta que alguns vasos ficam muito bonitos com furo, tá? Então, é que eu te falei. É pra economizar mesmo, não tem dificuldade, ó. Espalha bem a massa, eu tô fazendo bem tranquilo pra que vocês aprendam. Ó. Ali, ó. Vou dar uma socada, tá vendo? Aí, ó. Deu uma compactada lá. Show de bola, tá vendo? Entrou bem, ó. Depois, aí em cima, a gente vai usar um balde, né, com água. Pra quê, Flávio? Pra sustentar o peso, tá? Pra ele não mexer. E esperar secar, no mínimo, 24 horas. Tá vendo aí? Preenchido certinho o primeiro vaso. Agora, eu vou botar esse vaso com água aí, pra dar um acabamento top em cima, tá? E pra ele sustentar o peso, né? E não ficar subindo na hora que eu for bater, tá? Ó. Tranquilo. Agora, a mesma coisa. Vamos preencher do lado com massa aí. Eu fiz, gente. Ficou muito legal. Eu vou colocar a foto no Instagram, mas vocês vão ver. Ficou muito legal, tá? Usa uma luva aí, tá, gente? É porque eu já tenho mão, já gosta mesmo. E tô botando com a mão. Mas usa a colher aí, tá? Vou encher aí. Vou mostrar pra vocês. Aí, ó. Preenchido. As bordinhas, né? Bem acabadinhas. Pra ficar bem bonito. Tá vendo? Esse balde aí, gente. O outro de plástico eu vou deixar, tá? Mas esse aí, eu passei óleo, tá? Pra depois sair fácil. Então, vamos lá aqui, ó. Fiz ontem, né? De tarde. O ideal é que você espere 24 horas pra desmoldar, tá? Agora são mais ou menos 10 horas, né? A gente não tem isso tudo ainda. Não tem nem... Deve ter 14 horas, tá? Mas aqui, o de cima, sai muito fácil, tá? Ó. Você dá pra pressionar pra tá com óleo. Ó. Já mexeu. Opa. Ó. Ó que maravilha. Saiu. Então, a gente tira logo essa parte de cima. Amigos. Olha a perfeição disso. Ó. Top, né? Flávio, e o plástico lá de baixo? Esse eu não vou tirar. Vou deixar aqui esse baldinho, porque vai servir como uma proteção, tá? Mas se você quiser tirar, é só você pegar um alicate de pressão, tá? Você vai encaixar aqui, tu vai rodar ele assim, ó. Ele sai, tá? Esse balde é flexível. O que você tiver aí, tá? Vamos lá agora. Aqui, ó. Vamos tirar ele de dentro, né? Desse suporte aqui. Deixa eu botar pra trás. Aí, ó. Top. Amigos, ó. Deixa eu ir logo, porque tem que ficar secando na sombra, tá? Botei um papel embaixo, ó. Estourei o lácteo. Olha como é que sai fácil, gente. Ó. Só abrir, ó. Abriu. Top, ó. Lembrando que o ideal é 24 horas, tá, gente? Ó. Puxou. Acabou, gente. Cafézinho com leite. Mais um vazinho barato. Ó. Se você não prefere ele com esse acabamento assim, o que você faz? Você vai usar, né? Aí pode usar uma textura, tá? Eu estou usando a textura que eu já tenho aqui de cimento queimado, tá? Mas você pode usar o que você quiser, tá bom? Pode fazer a sua textura aí, caseira, tá bom? É isso aqui. A gente vai fazer o acabamento de cimento queimado pra combinar com a nossa piscina, né? Porque a gente acha que esse trabalho fica muito bonito, né? E combina com qualquer ambiente, tá? Olha que top, gente. Um vaso desse assim, no cimento queimado, gente, poxa, é mais de 80 reais esse vaso desse tamanho aí, tá? Então vou fazer tudo aqui. Espero que vocês tenham gostado. É um videozinho muito fácil. E é isso aí. Vamos aqui pra finalizar o video. Galera, ó que top, ó. Dei uma raspadinha aqui em cima que eu dei aquele vacilo, né? No outro balde, você tem que colocar areia, tá? Pra ele não fazer esse bico aqui, tá? Mas como eu tirei antes, né? É o que eu te falei pra você. Tem que ser com 24 horas, tá? Tô tirando antes que eu tenho que descarregar meu telefone. Então eu já tenho que liberar porque a gente vai pintar ali, ó. Vamos fazer a pintura hoje do nosso deck de piscina, ok? Eu vou liberar esse vídeo agora. Então é muito fácil, viu aí? Espero que vocês gostem. Pra quem ama planta, é um video muito legal que você vai economizar. Agora a gente tá fazendo a jardineira, tá? Então fica ligado no canal que a gente já vai agora pra jardineira. São vasos. Vocês viram aí como vai ficar bonito. Eu vou te mostrar a foto. E agora a gente vai fazer uma jardineira show pra você. E o objetivo é economizar e você ganhar dinheiro, né? Pra quem mora aqui, como eu em Beira de Estrada, muito fácil. Coloca ali, bota um preço justo. E com certeza aí você vai ter um sustento pra sua casa aí. Além de poder decorar a sua casa aí, tá bom? Eu só te abençoe trazendo muita paz pra sua vida. A que se faz é que não paga. Valeu, gente. Um abraço.